Quinta torresmada de Judas Priest, quinta torresmada de Judas Priest, vamos começar aqui, fazer o rolê. Preparando o óleo, o óleo é importante, é importante, deixa o óleo esquentar, é o seguinte, quinta torresmada de Judas Priest, vamos fazer aqui, vamos temperar o torresmo, a torresmada, a torresmada, aqui ó, só de um lado, um lado só, você só coloca tempero na panceta, de um lado, só um lado, não tá, preocupa, tem que massagear a panceta, tem que massagear, que susto, fica aqui na frente que você sai também, um lado só, só, sempre, só de um lado, só um lado. Aí ó, aí você massageia a panceta, você massageia, tem que massagear. porque, pra a carne ficar mais, é, no esquema, entendeu? A carne tem que ficar massageada, mesmo, mesmo depois de morta, a carne tem que massagear. pra você. trilha sonora, demonizer, no fundo não é. Querendo ou não, vai aparecer no vídeo. trilha sonora. Tanta fugida as câmeras. Agora, voltando para a cozinha. É isso aqui. Então, me parece o óleo já quente. Eu vou colocar. Caiu! 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 Ó! O fogo está muito alto! Olha, caiu muito. Mas está muito alto. É aí, abaixo. Põe a tampa aí, antes que começa a escruzir tudo. Põe essas duas do jeito que eu pusei, uma só ela pôr. Tem que pôr a tampa logo. Põe a tampa, essas duas do jeito que eu coloquei, não, 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 põe as duas, põe essa primeira, mas calma ai. Toda hora você derrubou o acendedor. Dentro de alguns minutos, minutos, vai acontecer a torresmada mágica de Judas Priest. Calma ai. Então vamos pausar. Tem que estar junto aqui também. Ele quer que você venha fazer isso junto também. Nós temos que estar aqui, pô. Tá maluco? O procedimento, essa daqui é o quarto tutorial pra ver se o povo entende o procedimento correto de fazer a torresmada Judas Priest. Judas Priest. Fica borbulhando o álcool. O álcool? Não, é um óleo, né? Álcool. Tem óleo. É óleo, é óleo. É diesel. Tem álcool, meu irmão. Óleo diesel. Tá, vamos dar mais uma pausa daqui a pouco. Estará... Logo, logo mais. Fogo alto borbulhando. Logo mais estará pronto. Vai. Pau. Estamos acompanhando aqui agora o exato momento que começa a borbulhar e a explodir. Explodir. Fica mais perto aqui, ó. Não, melhor ficar mais longe. Esse aqui, ó. Não, dá pra ver. Dá pra ver, deu pra ver. Eu dou zoom. Ó. Essa é a parte explosiva. Explosiva do torresmo Judas Priest. Essa é a parte que explode o... 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 o Ed Simpton. É isso aqui, ó. Pururuca. Eu dei zoom, pode deixar. Agora deixa coberto aí. Já, já vai estar prontinho. Calma aí. Segura a onda aí. Já. Agora, finalizando o torresmo Judas Priest. Quarta edição. Momento chave pra... a hora que fica pronto. Observe. Tá no grau. Agora é a hora de saborear. Judas Priest, torresmo... Remedidão. Remedidão. Aqui, ó. 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 Olha isso aqui. Papel toalha. Tem que ficar pra frente lá. Tem que ficar pra frente lá. Essa é a parte... Essa é a parte... Hoje eu nem precisa pôr na janela, porque aqui já tá frio. Vou pôr, vou pôr na janela. Mas ó, aqui já tá vindo frio já. Tá pôr na janela. Essa é a parte dissidente agressor. Ó. Sobrou um pequenininho ali e tal. Aquele é ó. Esse aqui ó. The Last In Line. É. Last In Line? Isso não é Dio? Era uma música do Dio. Quase. Mas eles eram amigos lá do Judas Priest lá também. Pra todo mundo. Esse aqui é uma pré-finalização, pré-finalização do torresmo Judas Priest. A temperatura aqui não está adequada pra consumo. Por quê? Precisa. Tá muito quente. Muito quente não é o torresmo pra comer. Pra comer tem que ser médio. Temperatura média. Pra fazer o crocante. Tá 13 graus daqui. Não, mas... Agora, você acompanha a câmera. Você vai pôr isso na janela? Vai cair. É maior do que a janela. É maior do que a janela. Vai cair. Vai cair. Pra temperatura ficar suíça. Não é desse tamanho a janela? Vai cair. Vai cair. O melhor que vai cair. Vai cair. Não caiu. Não caiu. Não caiu. Não caiu. Quer vir? Dá um zoom ali pra fazer o procedimento. Aí, ó. Procedimento é isso. Põe ali. É isso aí. Agora vai aclimatizar o torresmo. Tá respirando. Pausa. Gravando. Aqui, ó. É isso. Cuidado. Tem dois que estão quentes que ele pôs aí agora. Já expliquei. Vamos demonstrar agora a crocância e a pururuca. A pururuquesa. A pururuquesa. Isso. A pururuquesa e a crocância. Vamos quebrar o dente aí. Cuidado não quebrar o dente. Ó. 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 Cá. Aê. Muito bom. E assim vamos finalizando mais um tutorial. Tô resmada Judas Priest. Valeu. Tá bom. Valeu. Tchau. Tchau.